Olá pessoal, eu tô com o carro do cliente aqui, isso aqui é o Tiguan, nós fizemos o desbloqueio de tela com a nossa televisão Full HD e eu tô andando aqui na rua testando, vou testar pra validar a peça, deixar tudo direitinho, a imagem é muito boa, tá vendo aqui ó, Full HD, tá vendo aqui gente, olha, é uma imagem bem bacana, o legal gente é que a televisão Full HD, quando ela perde o sinal HD, ela cai pra one sec, então o vídeo ele perde um pouquinho de qualidade, mas ele não cai né, então é bem legal, eu tô andando na vina das Américas aqui ó, vina das Américas, eu tô andando com a televisão pra gente validar, né, tá bem legal. A princípio tá bom né gente, vamos ver, vou deixar aqui pra vocês pra gente ver onde tem falha, eu tô andando aqui na altura do Infobarra, aqui é o Novo Leblon, Novo Leblon, a televisão tá se comportando muito bem, tá se comportando bem. Esse é o canal Globo né, eu vou voltar aqui, eu vou voltar aqui, pra gente pegar indo pro recreio dos Bandeirantes. A ideia é essa, a gente vai testar pra gente saber realmente o que a gente tá oferecendo aos nossos clientes. Eu tô achando bem legal essa televisão gente, tô achando bem legal, porque ela é bem sólida sabe, a imagem é bem bacana, a gente consegue escolher o tipo de imagem que a gente vai usar, tipo full screen, widescreen, né, ela pode botar tela grande, tela cheia, pode botar aquela tela cortada, widescreen, que a imagem fica bem legal, vou mostrar pra vocês. Aí ela tá em widescreen, eu gosto, porque o tamanho fica real, sabe, não estica a pessoa, porque nem televisão que estica a pessoa, né, fica meio estranho. Então a gente usando ela em widescreen, que a pessoa não fique esticada, porque fica 16 por 9, sabe, ela fica 16 por 9 e a imagem perfeita, né, que se usa no YouTube e tal. Promo info aqui ó, tá muito bem. Vou deixar o áudio pra vocês verem. Eu botei na Globo, pra ver muita Globo, né? Pelo menos dois sintomas daqueles, né, entre febre, dor de cabeça, perda de olfato, perda de paladar, deve procurar o seu médico e aí sim o médico vai entendendo... Esse vídeo é longo gente, mas é um vídeo necessário, tá? Pode ser até chato esse vídeo, gente, mas é um teste, né, cara, pra mim é um vídeo muito importante. Agora é importante ele forçar que tem um prazo e não vale pro teste sorológico do dedinho, que é aquele teste rápido, não é, Tereza? Isso, então, com a prescrição em mãos que pode inclusive ser obtido via telemedicina, né, o seu médico, você não precisa... Vou passar um pouquinho. E aí, gente, vocês estão achando? Tem três minutos de vídeo, né? Não teve nenhuma falha, tá? Até agora não vi falha. Esse é o nosso novo kit, tá, gente? Que já tem televisão integrada. O paciente, a ANS, determinou o prazo limite de três dias úteis após a prescrição, ou seja... Tô achando bem honesto. Não consiga horário para ser atendido, por exemplo, o teste é muito... Muito importante que ele registre essa dificuldade... Tô passando pela Desbloque Rio aqui, gente, olha. A Desbloque Rio logo pro lado, ó. Olha lá. Olha lá a DR, né? Olha lá. Tá aí, ó. Eu vou até lá na frente. Vai dar mais ou menos uns sete minutos de vídeo, não sei. Tô indo em direção ao Recreio, olha. Tô passando aqui, olha. Santa Mônica Jardins. O que há o entendimento da agência é de que eles não estão, não têm sensibilidade. O paciente, muitas vezes, apresentam falsos positivos, negativos, então eles não estão cobertos. Nós vamos falar mais sobre isso, porque a gente já sabe quem tem direito, então, casos que são cobertos. Vamos mostrar agora os casos que não são cobertos, Tereza, porque tem muita exceção, né? Como a gente tá vendo aqui, não é isso? Neste rápido que a gente já falou, né, Fabrício? Isso, olha só. Após o PCR positivo também não tem direito, em menos de uma semana do resultado negativo. Enfim, tem muita exceção, né, Tereza? Isso. Tem muita exceção. A gente entende que até poderia ter menos exceções. Nós estamos cobrando como organização de defesa do consumidor. A agência... Tá aí, gente. O áudio tá aí, ó. A tela tá aí. Após o oitavo dia que você fez um PCR, né? Como tu explicou. E ele deu... Pra quem não sabe, gente, olha. Esse vídeo é um teste da recepção da televisão nova nossa, tá? Essa é a nossa nova TV, da Desbloque Rio. É um teste sorológico. Em menos de uma semana... O carro tá andando. Realizou um teste sorológico. Movimento. Esse é um Tiguan, tá, gente? Esse é um voo que se paga em Tiguan. Beleza? Aí, ó. O plano de saúde também não cobre uma situação de, por exemplo, contato com pessoas da sua família, do seu trabalho, contato com pessoas infectadas, diagnosticadas. E esse é um ponto pra nós preocupantes, né? Então, a orientação é que se você tem uma pessoa na sua família, uma pessoa próxima no seu trabalho, que foi diagnosticada, aí você deve realmente realizar o teste, mas o entendimento é que o plano não cobre. Desculpa, deixa eu fazer uma pergunta aqui pro Dr. Renato também, porque a gente tem falado tanto, né, os nossos especialistas, da importância de ampliar a entrevistagem. Então, Dr. Renato, como é que o senhor recebe essa notícia agora, ampliando a possibilidade de fazer o teste... O que vocês acharam? Valeu? Olha, Fabrício, essas limitações todas que são colocadas no teste sorológico... Acho que valeu, não valeu? Tô voltando pra loja. Eu acho que valeu. Eu curti. A recepção ficou ótima nessa TV. Então, você já sabe, né? A gente tem esse produto pra toda a linha Volkswagen. Jeep, Fiat, GM, barato. Vai vir pro Toyota, pra todos esses carros. A tecnologia tá irada. Uma criança com infecção pesquisada, ou naqueles quadros mais atípicos, onde a gente não tá muito claro que o diagnóstico é esse, que o diagnóstico da fase...